E o fim de semana das mães também foi dedicado ao esporte. Belo Horizonte recebeu a BT100BH Alto Giro. O torneio garantiu 100 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis e 10 mil dólares em premiações. Como era o dia das mães, elas não poderiam faltar. Domingo de beat tênis é dia de curtir e torcer em família. Afinal, é esse o apoio que os atletas que estão iniciando na modalidade precisam. A cada conquista, a cada troféu, os desafios vão sendo vencidos. No beat tênis tem areia, que é mais pesado, obviamente, então tem que treinar mais perna, a perna tem que estar mais rígida e tudo. Mas o treino, cada treino é treino, então não tem jeito. A dificuldade é igual para todo esporte, mas é lógico que tem alguns exercícios que a gente concentra mais na hora de academia, na hora de treinamento. Que Minas não tem mar, todo mundo sabe. Mesmo assim, tem areia na quadra, cuidadosamente montada, na Arena RM, no espaço 356, na capital. Foi a sede do BT100 BH Alto Giro, torneio que garantiu 100 pontos do ranking da Federação Internacional de Tênis e 10 mil dólares em premiações. As feras puderam mostrar todo o talento que costumam apresentar nas areias do Brasil e no mundo. A final feminina, por exemplo, teve a ex-número 1 do mundo e seis vezes campeã mundial Joana Cortez, com a dupla Grazielle Silva. Enfrentando a campeã mundial e tricampeã pan-americana Samanta Barijan, ao lado de Juliana Martins. O jogo que contou até com torcida organizada. Eu nunca fui de esporte raquete. Eu nadava, jogava futebol e aí descobri o beat tênis, o mosquitinho na areia me picou. Eu apaixonei e é um esporte muito inclusivo. Todo mundo pode jogar, não tem idade, não tem... é muito inclusivo. Numa disputa equilibrada, o jogo teve que ser decidido no tie-break. E quem se deu melhor foi a dupla Cortez e Silva, que venceu numa virada heróica. É muito bacana esse evento aqui. O Rafa Moura está fazendo um trabalho nessa arena fantástica. É feliz de ganhar o torneio ao lado de uma mineira, né? A Grazie. Eu sou carioca, a dupla funcionou muito bem. A gente... Aqui, dia das mães, né? Parabéns a todas as mamães. E ganhar aqui na casa da Grazie é muito bacana. Olha, muito feliz, sentimento de pessoal realizada mesmo. Acho que a torcida veio junto com a gente, contribuiu demais com o nosso resultado. Deu muita energia e ganhar em casa é melhor ainda e a gente está muito feliz. E agora é só comemorar. O beat tênis, que é essa mistura de frescobol com o badminton e o próprio tênis, começou nas areias italianas em 1987. E com o passo do tempo, foi ganhando adeptos no mundo todo, até chegar no Brasil em 2008. Se tornou uma febre rapidamente por aqui. E Belo Horizonte se tornou uma das capitais mundiais da modalidade. Nós temos 14 quadras de beat tênis, 6 quadras de pádel, 3 quadras de picobol. Então todos os amantes dos esportes com raquete vai estar aqui muito bem servido. Belo Horizonte precisava de um espaço desse de entretenimento, de cultura, saúde e esporte. Então hoje a gente tem aqui em Belo Horizonte um grande espaço para receber toda a família.